Música Fala galera do canal Selvagens Jiu Jitsu, canal do Youtube Bem, posição de hoje aí, um Baseball Choke Posição aí que você acaba deixando o adversário passar a guarda Fica sempre aquele dilema, eu deixo passar para arriscar o estrangulamento Eu só boto o estrangulamento depois que o adversário já passou Enfim, acompanhe, treine, os Bem galera, começo com o meu oponente aqui dentro da guarda Faço a pegada de gola aberta, sem uma pegada cruzada Quando ele faz a passagem de guarda, para o lado que ele vier Eu jogo o meu cotovelo para baixo dele E continuo rodando e apertando, rodando Até concluir o estrangulamento Bem galera, esse aí foi o estrangulamento Baseball Choke Partindo aí da guarda, deixando o adversário passar por 100kg Pegada forte, estrangulamento forte Até a próxima Pus! 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 Obrigado.